Sou Neto Gambarato, representante da Gambarato em Classe Propriedades Rurais. Somos fornecedores de cana-de-açúcar da usina Curorib, Santo Anjo, Vale do Tijuco e usina Canapos. E fui desafiado pelo meu amigo Filipe Brunoses sobre a campanha Abasteça o Etanol para falar um pouco mais sobre cana-de-açúcar e seus sobre-produtos. Hoje, a cana-de-açúcar, além de ter como sobre-produtos o etanol, o açúcar, a energia, a nutrição de plantas e alimentação de animais, além de gerar milhares de empregos diretamente, temos exercido também uma atividade em conjunto com o meio ambiente de forma política internacional, através do meio de metas de descarbonização, o Renova Vivo. Agora, desafio uma das mulheres do agro e nossa amiga Laysa Pinto Neto.